Mexer com elétrica não é nada fácil Imagina a bordo de barcos Quem vai contar toda essa história pra nós É o Marcos Rurodovic Além das viagens oceânicas que ele faz Assiste lá hoje na nossa live 19h30, Youtube e Canal Sanada Aproveita que depois tem podcast também Todas as lives estão lá Se inscreve e clica no sininho